Pessoa, você viu? Olha lá, pessoal, o foguete. Ele e a Fernanda, lá do tia, lá no... Ah, eles vão ver agora. Olha só. Deixa eles ligarem aqui pra mim ir, né? Ai, que interessante. Pegou? Pegou, dava a ver certinho o foguete, ó. Começa aqui. Vai, 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 vai. Tá bonzinho? Estamos filmando aqui, ó. Tá, moleque, né? E teu pai, cadê ele? Olha só. Dois mil quilômetros. Você tá de férias agora, né? Tamos de férias, né? É. Ó, depois que o foguete passa, olha como que fica a fumaça dele. Assim, ó. Tudo meio no viado. No viado? Tá no viado, é? No viado. Só pra declarar, eu vou parar de ficar de casa, ó. É.